Olá, meu nome é Débora Varela, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre administração financeira e orçamentária, uma disciplina essencial para quem quer aprender um pouquinho mais sobre finanças, tá certo? Então a gente vai dividir nossa aula hoje, na primeira parte dela a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é administração financeira e orçamentária, alguns conceitos básicos, tá certo? Depois a gente vai adentrar um pouquinho mais no mercado financeiro, o que acontece no mercado financeiro, que é essencial, né? Por isso que eu sempre falo, é essencial para quem trabalha com finanças, entender como acontece o mercado financeiro, o que acontece dentro dele, tá certo? E para isso, eu trouxe para vocês, né, o material que eu preparei, vou ficar aparecendo aqui do ladinho na tela do vídeo, tá certo? Mas eu preparei aqui um material para a gente ir acompanhando durante essa explanação, esse bate-papo aí que a gente vai ter nesse momento, tá certo? Tá certo? Tá baixando aí. Pronto, então, o que que a gente vai conversar hoje, né? Primeira coisa que a gente vai ver, conversar um pouquinho, é sobre essa ideia do valor do dinheiro no tempo, né? Como que acontece, o que que acontece com o dinheiro, né, a partir, no dia a dia, né? Será que o dinheiro hoje vale a mesma coisa do que 10 anos atrás? Será que o dinheiro hoje vai valer a mesma coisa do que daqui a 10 anos? Depois disso, a gente vai trabalhar um pouquinho alguns conceitos, como risco e retorno, não é? Tão essencial dentro do mercado financeiro, principalmente para quem faz investimentos, né? E aí a gente vai ver dentro da teoria do risco, os tipos de risco, o risco sistemático e o não sistemático, por exemplo, tá? Depois disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre retorno de uma carteira. Eu vou falar de um ativo individual, mas também vou comentar um pouquinho sobre retorno de carteira de investimentos, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o valor do dinheiro no tempo? Essa ideia começa, né, com a ideia inicial que a gente trabalha dentro da matemática financeira, os conceitos básicos da matemática financeira, né? Que é a relação que nós temos com o dinheiro quando a gente quer que ele capitalize. Que a gente quer que ele cresça. E isso acontece porque a gente tem um rendimento. Quando a gente tem 100 reais no bolso e quer que esse dinheiro cresça, a gente não vai deixar no bolso. A gente vai fazer uma aplicação financeira para que rendam juros. Um juro, né, em cima desse investimento. E, na verdade, esses juros é o quê? É o rendimento, é o retorno, né, que você vai ter porque você deixou de gastar o dinheiro e você guardou e você investiu em alguma coisa que te rendesse algum valor. Então, o conceito do valor do dinheiro no tempo, ele surge dessa relação entre juro e tempo, né? À medida que eu deixo guardado o dinheiro em alguma aplicação financeira, aquilo ele vai me render algum juro, né? Então, essa remuneração, ela é dada por uma taxa. A taxa de quê? Da aplicação do seu dinheiro em algum investimento. E quem vai dizer o valor dessa aplicação é o agente financeiro que está pedindo o teu dinheiro aí, vamos dizer assim, para guardar, né? Ele vai te dar em troca um prêmio, que a gente chama de taxa de juros, né? Valor em percentual em cima do capital inicial que você está aplicando. E isso é por um tempo, por um período de tempo. Ele vai te fazer um contrato por um período de tempo. Se você deixar tudo guardadinho lá bonitinho, você vai ter no final do período aquele rendimento esperado, né? E é importante aí você ter esse reconhecimento, né? De que uma unidade monetária recebida no futuro não tem o mesmo valor de uma unidade monetária atual no valor presente, tá certo? E aí, outra corrente importante que a gente precisa lembrar é que, primeiro, o dinheiro hoje não é a mesma coisa do que o dinheiro no futuro porque eu posso pegar esse dinheiro e guardar e isso me render. Eu posso fazer esse dinheiro crescer. Pronto, já não é a mesma coisa. Mas, por outro lado, ele também não vai ser mais a mesma coisa, mesmo que eu não faça nenhum investimento, porque existe na economia uma palavrinha que se chama inflação. A inflação é o aumento contínuo generalizado dos preços, né? Dos produtos, de uma cesta de produtos. E essa variável inflação é como se ela corroesse o teu dinheiro. Por quê? Porque os preços dos produtos aumentaram, né? Então, supõe-se, por exemplo, que tecnicamente a inflação atinge todos os preços da mesma forma e, portanto, durante um determinado período de tempo, aquele teu dinheiro não vai valer mais a mesma coisa, né? No futuro não vale a mesma coisa do que você tem hoje. Não vai valer a mesma coisa. Por exemplo, o valor de um dólar hoje, será que ele vale a mesma coisa do que amanhã? Né? Será que o real, a moeda real hoje, tem o mesmo valor da moeda real no futuro? Tá certo? Independentemente da inflação, né? E quando você coloca a inflação do período, aí que ela não vai ter mesmo, né? Então, o que a gente precisa entender aqui? Que tem duas coisas, né? Pra gente deixar claro aqui. Primeira regra. O dinheiro não é o mesmo valor hoje em relação ao passado e não é a mesma coisa de hoje em relação ao futuro. Por duas coisas. Primeiro, porque você pode fazer esse dinheiro capitalizar, render, né? Há uma taxa de juros interessante, dependendo do agente financeiro que você vai estar investindo dinheiro. E a segunda coisa é porque esse dinheiro, ele pode sofrer uma depreciação no sentido de ele não vai mais valer a mesma coisa mesmo no sentido de que a inflação vai corroer o valor do teu dinheiro, tá certo? Então, essas duas coisas são essenciais pra gente começar a conversar aqui, tá? Então, quando a gente vai falar de investimentos a gente tem que começar a estudar um pouquinho sobre esse tema, né? O valor do dinheiro. Porque é uma coisa, gente. O que é a diferença entre preço e valor, né? Preço é o que o mercado está dizendo, que é aquela mercadoria custa, né? Não é o valor de custo dela, mas quanto que ela, quanto que eu preciso ter pra poder comprar aquela mercadoria na prateleira lá no mercado, por exemplo. Porém, valor não necessariamente é o preço do produto. O valor é o quanto, por exemplo, alguém aprecia, né? Aquele produto, né? Dar valor a algum produto é... Está muito mais ligado ao sentimento do que é o próprio preço do mercado. É diferente, entende? Por exemplo, uma obra de arte, o valor dela é muito caro, vamos dizer assim. Desculpa. O preço dela é muito caro, mas o valor sentimental, pessoal, de alguém que tem a renda pra comprar aquele produto, né? É inestimável. Então, não tem dinheiro que pague aquele bem, né? Então, ele se torna caro, porque alguém dá muito valor a ele, né? Então, são essas duas coisas que eu queria conversar um pouquinho com vocês em relação ao valor do dinheiro no tempo, porque isso aí vai ser essencial pra gente conversar as próximas coisas, tá? Porque a próxima coisa que a gente vai conversar, o próximo item que a gente vai conversar aqui, é sobre risco e retorno, tá? De um ativo. Por que que eu falei sobre valor do dinheiro no tempo? Porque eu vou começar a falar sobre investimento, né? Então, quando a gente vai falar sobre investimento, é o fato de você ter 100 reais hoje, colocar numa aplicação financeira, e ter retorno sobre ele no futuro. Porém, existem algumas aplicações, né? Alguns ativos financeiros que você quer aplicar, que eles podem ser pouco arriscados ou muito arriscados. E aí vai depender do quê? Vai depender do teu grau, né? De adequabilidade, né? Vamos dizer assim, ao risco, né? Será que você é uma pessoa velha de risco? Será que você... Será que você é uma pessoa que está, assim, preparada, né? Para as relações, vamos dizer assim, arriscadas que existem, né? No mercado. Então, isso é importante a gente observar, porque... Quando você trabalha essa questão de investimento, dependendo do tipo de investimento, você vai arriscar mais o seu dinheiro e outros não. Dependendo do investimento, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui, em relação a isso, é alguns conceitos essenciais que a gente precisa aprender, de risco e retorno. Eu vou mostrar para vocês agora, os conceitos, né? Da teoria do risco, sobre, por exemplo, a definição de risco, tá? Deixa eu pegar aqui no PowerPoint, porque é mais fácil para você. Porque na teoria do risco, muitos autores dizem que risco é a probabilidade de um evento acontecer, tá? Ele pode acontecer ou não. É arriscado acontecer. Se acontecer, acontecerá alguma coisa. Se não acontecer, ok. E na área de investimentos, risco é a possibilidade de perda. O evento vai acontecer? Vai. Só que você vai perder. Então, ninguém quer perder no mercado financeiro, não é verdade? Então, o risco para o mercado financeiro é a possibilidade de perda. Quanto mais certo for, aí que está, olha só o X da questão, quanto mais certo for o retorno de um ativo ou de uma carteira de ativos, menor vai ser a variabilidade daquele ativo e aí menor vai ser o risco dele. Não vai ser tão arriscado ter aquele ativo para você, investir nele, entendeu? Então, porque você não vai perder. Ele não tem uma variabilidade, não tem uma acelação de mercado. E aí, outra característica essencial, outra palavra essencial para a gente aprender é retorno. O que é retorno? Retorno é quando alguém espera alguma coisa de alguém, né? Ou de alguma coisa. Então, a grande questão aqui é o que o indivíduo espera que uma ação possa proporcionar para ele no próximo período. Então, é uma expectativa aí de ter no futuro algum retorno, algum ganho, né? Maior. Na verdade, todo investidor quer um ganho maior, né? A expectativa é que ele, aquele dinheiro capitalize, né? Então, a expectativa de um indivíduo pode simplesmente ser um retorno médio, por exemplo, que o título obteve no passado. Ou seja, ele vai pegar um ranking daquele ativo financeiro, ele vai pegar uma média e ele tem uma expectativa de pelo menos na média, né? Ele vai ficar. Mas pelo menos ele vai ter ganhos financeiros com isso, tá certo? É o retorno dele. E aí, o retorno sobre o investimento, ele deve ser proporcional ao risco envolvido. Ou seja, existe uma frase clássica na teoria do risco e retorno que é quanto maior o risco, tende a ser o maior o retorno sobre o investimento, né? Então, o risco, ela é uma medida de volatilidade, né? Eu tenho que ver se aquele ativo, ele oscila muito. O que é a volatilidade? É a oscilação daquele ativo no mercado. É o quanto que ela muda, né? Ou seja, é a quantidade de flutuações que ocorrem com uma série de números quando eles se desviam de uma série representativa, ou seja, da média dele. Em poucas palavras, volatilidade e oscilação dos preços de uma ação, por exemplo, no mercado de ações, tá? Será que aquela ação ali, naquele mercado, ela oscila muito? Isso quer dizer que... Será que ela... Será que ela é confiável? Eu posso confiar nela mesmo? Eu vou ganhar dinheiro com ela? Qual é a tendência dela? De alta ou de baixa? Ah, não. Ela não tem tendência nem de alta nem de baixa. Ela vai pra cima, vai pra baixo, ela oscila demais. Então, é muito arriscado trabalhar com ela, por exemplo, né? Alguns investidores dizem isso. E aí, dentro da teoria do risco, eu posso dividir esse tipo de... O risco, né? Em dois tipos, tá? O risco sistemático e o risco não sistemático. Se eu for resumir pra você o que é um risco sistemático e o que é um risco não sistemático, eu diria que o risco sistemático é o risco de mercado. Que é aquele em que se alguma coisa acontece, afeta todo mundo. Como a pandemia, por exemplo. Uma pandemia afeta todo o mercado. Já o risco não sistemático, ele é um risco diversificável que você tem controle sobre ele e quando ele acontece, ele afeta apenas uma empresa, por exemplo. Como, por exemplo, um contrato que você faz com uma empresa, né? O setor público faz com uma empresa e de repente, aquele ente público não quer mais aquele contrato porque aconteceu algum fato externo, algum fato que ele diz, olha, não posso mais contratar com você, enfim, não tenho orçamento pra contratar com você e aí eu não posso pagar, então eu prefiro, sei lá, então algum fato, né, que aconteceu. Externo ao contrato, não foi a empresa que fez nada, foi uma decisão do governante de não contratar mais e aí ele faz o rompimento do contrato. Então, isso afeta o mercado como um todo? Não. Isso afeta aquela empresa que fez o contrato com o governo, né? Então, isso é um risco não sistemático, tá certo? Então, existem algumas características que é, por exemplo, o fato, por exemplo, como eu conversei agora com você, falei agora pra você sobre a pandemia, né? O fato de acontecer alguma coisa lá na China, no caso, o Covid-19, afetou todo o mercado mundial, né? Então, já no risco não sistemático, não afeta, assim, afeta uma empresa só, né? Ou o setor também, pode afetar um setor como um todo, mas não afeta toda a economia, tá certo? Opa. E aí, uma coisa importante que eu queria colocar aqui é que uma... Deixa eu parar aqui a apresentação e eu vou abrir outra aba pra você. Eu queria mostrar pra vocês agora um texto, né? Que eu vou conversar agora com vocês sobre ativos, como que a gente faz pra diminuir o risco, né? De um negócio, ou um risco no mercado financeiro. Pra quem investe no mercado financeiro, especificamente na Bolsa de Valores, uma frase clássica, né? De quem opera em Bolsa é justamente... É justamente você diversificar as ações na sua organização, né? Ou seja, não... Vamos dizer assim, não... Existe uma frase que é nunca coloque os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cair, você vai perder todos eles, né? Então, o fato de você ter uma ação só, se o preço da ação cair, você perde tudo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai ter que diversificar aí a sua carteira de investimentos, né? Ter várias cestas, vamos dizer assim. E aí, eu trouxe aqui pra vocês, deixa eu abrir aqui rapidinho, um texto que é bem interessante. Deixa eu abrir... Vamos lá. Tô abrindo aqui um texto pra gente ler, porque... O que que acontece? No mercado de ações, a gente precisa começar a entender como faz pra operar, né? Com várias ações. Porque se uma ação cai, se você tiver uma carteira, né? De boas ações, as outras ações vão ajudar, vamos dizer assim, né? Vão ajudar nessa, vamos dizer assim, compensação de perda, né? Afinal de contas, risco é a possibilidade de perda, né? Então, a grande questão aqui é, se eu tiver várias ações, o que que vai acontecer? Eu vou ter, né? Ganhos, perdas em uma, por exemplo, em algumas, e ganhos em outras. Então, quando eu faço a média, né? Eu vou... Assim... em alguma outra que vai compensar o que eu perdi. O que que eu vou fazer agora aqui, tá? Eu vou... Pronto, aqui. Mostrar pra vocês aqui um texto, ver se... Pronto, tá aparecendo. Esse é um texto de uma... de uma aluna, né? Da faculdade. E aí, ela fez esse trabalho final sobre ativos, né? Análise de uma carteira. E aí, ela começou a escrever o texto dela, achei bem interessante, porque é um trabalho simples. E ela fez o quê? Ela compôs, né? Ela checou o preço das ações de cinco ativos, calculou o retorno e o risco dele, e disse pra gente aqui qual era o mais arriscado. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhadinha nesse trabalho dela. E... Vamos ver o que que ela fez nesse trabalho. Primeira coisa que ela fez foi analisar, né? Escolher aí, ó. Ao escolher a combinação ótima de ativos pra composição de uma carteira de investimento, acaba se levando em consideração questões como o retorno e risco das ações. Dessa forma, pra fazer uma análise de risco e retorno da carteira, ela fez uma análise aí dos preços mensais, né? De ativos, desde 4 de novembro de 2011, ela pegou uma série temporal até 1º de novembro de 2013. E aí, ela pegou o preço dos ativos e começou a... Mostrou pra gente aqui esse conceito de retorno também, né? O retorno basicamente se refere aos ganhos gerados de um ativo, quanto que eu ganhei, né? Ou quanto que eu capitalizei com aquele investimento. Porém, o retorno não é o único fator a ser observado. Você também precisa, né? Considerar que muitos ativos com grande retorno acabam tendo grande fator de risco e possibilidade de prejuízo ocasionados pelas flutuações de mercado. E nos setores também. Os riscos, eles acabam sendo divididos em risco de empreendimento, risco de negócio e risco país, né? Então, esses riscos são os riscos que podem ter efeitos reduzidos com quem? Com a diversificação de ativos, tá? Então, você pode diversificar, né, os ativos e diminuir o seu risco, tá? O interessante de diversificar, pessoal, é que é possível minimizar a incerteza dos investimentos, compensando a perda de um ativo com a valorização de outro ativo. Isso aqui é o Roberto Securato, né, um autor maravilhoso do mercado financeiro, tá? Que coloca isso. E aí, ela pegou cinco ativos, pegou o preço das ações, esses cinco ativos, né, e um bom fato de verificar a relação do retorno e risco das ações é o coeficiente de variação. E aí, ela pega, através, isso aí, a estatística, né, para quem já fez a disciplina de estatística vai entender o que eu vou falar agora, o coeficiente de variação é o desvio padrão sobre a média de um ativo, né, e aí ela pega exatamente esse coeficiente de variação e quanto maior for o coeficiente de variação, maior vai ser o risco do ativo, tá bom? Então, o que que ela fez? O cálculo dos riscos e o retorno dado pelo coeficiente de variação para saber quem que é mais arriscado ou não, ela vai calcular assim, o retorno é calculado em cima das médias dos ativos e o risco é calculado em cima do desvio padrão daquela amostra. Por isso que ela pega uma base de dados, né, e ela vai pegar, por exemplo, três empresas como a Heringer, a All Amer, a BR Foods, a Itaú e a Uzi Minas, vai checar o preço das ações dela por mês, vai pegar essa base de dados, né, de cada ação dessa, vai tirar o desvio padrão, a média, e depois vai dividir um pelo outro e vai identificar aqui, ó, no amarelo, quem que é o maior. Aquele maior tem coeficiente de variação maior, né, o CV. E quem tiver coeficiente de variação maior tem maior risco. Por isso que pode-se concluir que uma relação risco-retorno, a Heringer, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tem 502,719. Ela tem a maior relação, né, de coeficiente de variação, então ela é a mais arriscada, né, já a menor é a BR-Foods, de 15,675, a menos arriscada. Então, aqui, você fazendo essa avaliação, né, vamos dizer assim, desses ativos, você pode, vamos dizer assim, ter, né, essa base de conhecimento, você pode fazer, tomar uma decisão mais assertiva, né, na escolha, vamos dizer assim, de qual ação você vai operar no mercado, ou quais as ações você vai operar no mercado, dada, dado, um, vamos dizer assim, um histórico dessas ações, né, no mercado. Tá certo? Então, essa é a ideia, foi um bate-papo, né, sobre a administração financeira-orçamentária, não é só isso, com certeza, essa disciplina é uma disciplina muito profunda, mais dentro do mercado financeiro, porque você vai estar gerenciando, né, fazendo a gestão financeira da tua organização. Então, claro que não é só isso, né, trabalhar mercado de ações, por exemplo, você tem que estudar muito sobre isso, você tem que acompanhar o mercado, né, diariamente, certo? Então, não é difícil operar em bolsa, mas para operar, para você não ver o seu dinheiro indo embora, e sim crescendo, você tem que tomar algumas decisões, saber a hora de comprar, saber a hora de vender, né, e para isso acontecer, você precisa ter informação, tá certo? Então, é isso, eu vou ficando por aqui, eu estou à disposição na universidade, né, na Uniateneu, e se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, pode me mandar e-mail, se precisar, debora.varela, arroba professor.uniateneu, .edu.br, estou à disposição, se quiser conversar mais sobre isso, né, entre contato, que a gente tenta resolver, ou só bater um papo, de repente, tá certo? Então, é isso, pessoal, vou ficando por aqui, e aí a gente se vê na próxima oportunidade. Até lá. tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL